Olá, minha rapaziada! Como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez, vou mostrar pra vocês que o cantor João Gomes acabou desabafando em seus stories lá no Instagram logo após o tiroteio no show do cantor Nathan. Também vou mostrar que Xande Avião resolveu se pronunciar também sobre essa situação. Mas nesse vídeo é o conteúdo. Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E deixe seu like também para esse vídeo chegar em mais pessoas. Pois é, rapaziada. Como vocês vêm acompanhando nos perfis Emerson Easley, nesse último sábado eu trouxe um vídeo falando que na madrugada da sexta-feira tinha acontecido um tiroteio no show do cantor Nathan na cidade de Floriana, no Piauí, onde infelizmente nove pessoas ficaram feridas e uma veio a óbito. Cenas terríveis circulavam nas redes sociais e até o dia de hoje também circulam, onde foram divulgadas em diversos meios de comunicação e, digamos de passagem, em rede nacional. Porém, algumas pessoas começaram a falar inúmeras notícias e Xande Avião, ele resolveu fazer um vídeo lá no seu Instagram, se pronunciando sobre essa situação, o que realmente ali tinha acontecido e se ele estava presente na hora ali do tiroteio. Enfim, eu vou mostrar o desabafo do mesmo para logo depois eu mostrar o que o João Gomes também acabou falando sobre essa situação. Meu povo, tudo bem? Passando aqui para a explicação do acontecido ontem, realmente, meu telefone não está parando agora, minha irmã já me ligou, meu pai ligou preocupado. Realmente, eu estava fazendo show ontem com o Natanzinho lá em Floriano, Piauí. Realmente, aconteceu esse acontecido dos disparos aí do tiroteio lá, mas eu não estava mais lá. Eu não sei realmente o que aconteceu, eu só liguei para a minha equipe, que estava lá, que a minha equipe estava saindo para a Petrolina para pegar o voo para Noronha, que a gente está aqui em Noronha hoje. E até onde eu sei, pelo menos da nossa equipe, não só minha, mas como da equipe do Natanzinho também, que é nossa, que é da Vibe, não aconteceu nada. Até agora, eu não sei quantos feridos tiveram, se teve alguém de vítima fatal. Mas quem está me ligando aí, quem está preocupado com o comandante, está tudo bem, graças a Deus. É até onde eu não sei o que aconteceu lá, realmente. Realmente, eu não sei o que aconteceu, porque eu não estava mais lá. Quando eu pousei em Fortaleza, minha filha me ligou, a Agda, preocupada, e eu fiquei sabendo através dela. Aí foi que eu fui ligar para a equipe do Natanzinho para saber o que aconteceu. Mas quem está me ligando, muito obrigado, mas está tudo bem com o comandante, tá? E vamos pedir só uma coisa, gente. Vamos para a festa para a gente se divertir, né? Curtir, ser feliz. Já tem tanto problema para a gente resolver. A gente está ali para levar alegria para vocês, tá bom? Então está tudo bem com o comandante. Partindo agora para a Noronha. Daqui a pouco estamos aí na pousada maravilha. Eu só estou vindo aqui falar sobre isso, porque a gente tem família, né? A gente é artista, mas a gente tem família. E o jeito que as notícias são veiculadas para dar o velho clique, né? Aquele velho clique. É complicado, gente. É muito complicado. Tem várias formas de você se dar notícias, mas se não for daquele jeito pesado, acho que a galera não vai lá atrás de ver o que aconteceu realmente, né? Minha irmã me ligou louca, meu pai me ligou louco, a minha filha me ligou de madrugada. Eu não tinha nem visto as notícias, mas como estourou agora e estão saindo essas notícias, é muito complicado isso. Porque se eu não estivesse em casa, a minha esposa estaria preocupada, meus filhos também. Então, a velha notícia, não tem para dar aquele clique. Enfim, mas todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que dar a notícia, mas vamos pensar na forma que dá a notícia. Enfim, só um desabafo aqui. Vamos para frente. Deus nos proteja com muita coisa boa. Hoje, rapaziada, como vocês viram aí, Xande Avião, se pronunciando sobre essa situação que aconteceu no show de Natan, na cidade de Floriano, no Piauí. Muito lamentável essa situação e aquelas imagens que circularam ali nas redes sociais. É, velho, muito triste. Inclusive, se você não ver esse vídeo, é só votar um vídeo ou dois aqui no canal que você vai ver, beleza? E lá no seu perfil oficial no Instagram, João Gomes também acabou se pronunciando. Ele acabou se pronunciando, falando algumas coisas referentes a tudo isso. Como vocês também vêm acompanhando, na última quarta-feira, nove, aconteceu no show do cantor Zé Vaqueiro, lá no Maranhão, onde seis pessoas ficaram feridas e uma pessoa veio a óbito, um jovem de apenas 22 anos de idade, onde, segundo informações, ele foi morto ali com nove tiros. Então, assim, cenas muito lamentáveis e aconteceu no show de dois grandes artistas, conhecidos, digamos, de passagem nacionalmente. E vendo tudo isso acontecer, João Gomes acabou falando algumas coisas. Lá no seu Instagram, ele colocou assim, Fim de ano acontecendo coisas muito tristes nos shows. Pedi para Jesus a proteção. Todos nós queremos levar alegria para vocês. Que Papai do Céu abençoe todos os meus companheiros de profissão e todo o público da maldade e dos perigos. Foi isso aí que o João Gomes acabou falando lá no seu perfil oficial no Instagram. Ele também acabou postando a notícia de Natan e colocando uma cara muito triste. Então, assim, gente, é muito preocupante isso que vem acontecendo aí. Dentro de uma semana, acontecer duas cenas muito lamentáveis, tanto com o Zé Vaqueiro e tanto com o Natan. E como o João Gomes falou, acho que todos os cantores só querem ali levar alegria para o seu público. E 99% do público que está ali embaixo só quer ir lá prestigiar o seu ídolo. E, infelizmente, tem pessoas que vão para lá para querer brigar, para querer acabar com os eventos que nem aconteceram aí. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí esclarecendo essas informações para vocês. Uma notícia meio que atrasada, mas vale muito a pena vocês ficarem informados. Como vocês ficam direto aqui no canal Emissão Islai. Bom, gente, muito obrigado. Espero vocês no próximo abraço. E até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.